Produto vencido na prateleira pode trazer malefícios para a saúde do consumidor e levar o estabelecimento comercial a sofrer sérias sanções administrativas por essa prática. Por isso, o Procompará desde 2011 previu uma ação bem curiosa. Bom, esse termo foi assinado justamente para que possa ter uma responsabilidade com a vida, uma qualidade melhor dos alimentos, dos produtos que estão expostos aos supermercados e o consumidor, o que ele tem que fazer? Ele realmente tem que atentar com a questão da validade. A ação é resultado do projeto de olho na validade, em vigor no Estado desde 2011 e que prevê a substituição imediata de um produto vencido por outro similar, gratuitamente e em condições e prazo para utilização. Em outras palavras, se o consumidor encontrar, por exemplo, um pacote de biscoitos vencido na prateleira, ele deve acionar a gerência do estabelecimento, informar o que aconteceu, e levar outro pacote de biscoitos sem pagar nada por isso. Se ele encontrar algum produto que esteja exposto com a validade vencida, ele deve procurar alguém do supermercado, supervisor, proprietário, quem esteja ali naquele momento para o atendimento e solicitar que seja feita a troca de forma gratuita. Porque antes da assinatura desse termo, o consumidor só teria o ressarcimento se ele passasse pelo caixa. Hoje não mais. Hoje, após a verificação de que aquele produto está vencido em exposição, o consumidor já tem o direito à gratuidade daquele produto. O acordo foi firmado em 2011 durante a Supernorte, a feira que reúne fornecedores e supermercadistas de toda a região norte. A ideia do projeto, que foi incentivado pelo Procon Pará, é de alertar os consumidores quanto à necessidade de se observar os prazos de validade dos produtos que estão nas prateleiras de supermercados em todo o estado. E também alertar os empresários sobre a obrigatoriedade e o cuidado de se garantir que nas prateleiras os produtos que estão sendo comercializados estejam seguindo as normas vigentes no país. Em caso de descumprimento do acordo, o consumidor pode procurar o Procon. Se em uma situação dessa, o consumidor não ter a solicitação atendida, ele pode estar vindo ao Procon fazer uma denúncia para que nós possamos apurar junto ao supermercado o que ocorreu e como ocorreu.